As enchentes que atingem o norte da Itália deixaram ao menos nove mortos e milhares de desalojados. As fortes chuvas também provocaram o cancelamento do grande prêmio da Emília Romana de Fórmula 1, que estava marcado para o próximo fim de semana. Este homem foi carregado por um bombeiro nas costas, depois que o comércio dele foi inundado em Riccione. Perto dali, uma mulher idosa foi resgatada em um bote. Este foi apenas um dos momentos dramáticos que os moradores da cidade de Cesena, no norte da Itália, tiveram que enfrentar nas últimas horas, por causa das chuvas intensas. Quase todos os municípios da região Emília Romana estão debaixo d'água. 21 rios transbordaram. Para alguns italianos, o teto de casa foi o único lugar seguro onde esperar por socorro. Importantes estradas e ferrovias do norte da Itália foram bloqueadas. A cidade de Ravenna, famosa por seus monumentos históricos, está irreconhecível, segundo o prefeito. O ministro da Proteção Civil da Itália sobrevoou as áreas mais atingidas. Ele explicou que as cidades alagadas receberam, em apenas 36 horas, a quantidade de chuva esperada para um ano inteiro. Por causa das enchentes no norte da Itália, a Fórmula 1 cancelou o grande prêmio de Imola, que estava marcado para acontecer neste fim de semana. A decisão foi tomada por precaução, já que o autódromo, onde aconteceria a competição, fica bem perto do Rio Santerno, um dos cursos de água da região, que está com um nível muito acima do normal. Pelas redes sociais, o piloto da Ferrari, Carlos Sainz, lamentou, mas reconheceu que, neste momento, o mais importante é concentrar os esforços na emergência, para ajudar os moradores da região italiana, que é apaixonada pelos motores. Legenda Adriana Zanotto